Atenção! Vamos! Vamos! Você capturou a Zona A. Você perdeu a Zona C. Vamos vencer! Continue espantando eles! Você capturou a Zona C. Obrigado, Zona. A história vai chegar! Você perdeu a Zona C. Você capturou a Zona C. Você perdeu a Zona A. Pisal? Agorazam! Vamos pro arraigas! Você perdeu a Zona C. Você perdeu a Zona A. 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 Zona A. Zona A. Você perdeu a Zona A. Zona A. Zona A. Zona A. Zona A.